Apresenta, Xecapi no rádio. Xecapi no rádio com o médico veterinário doutor Robson Góes. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Robson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte. Prazer estar aqui mais uma vez. Perguntas no nosso WhatsApp 992053030. Manda pra cá. Otite em cães e gatos. O que é otite? Olha, a otite é um processo inflamatório do pavilhão auricular, né? Do ouvido do animal, ali, daquela região onde muitas vezes, dependendo de qual seja o animal, ele está mais propício a apresentar esses quadros de otite. As otites, elas são mais comuns, por incrível que pareça, em cães. Mas em gatos, também você identifica esse quadro de otite, já que é mais comum nos gatos, nos felinos, o aparecimento de uma sarnazinha, né? De um ácaro que fica lá dentro do ouvido e o gato coça tanto. Então, por isso que o gato tem o hábito, muitas vezes você está olhando para um gato, ele está coçando a orelha, né? Está coçando ali o pavilhão auricular. Nada mais é isso do que uns ácaros que se alimentam ali dentro do pavilhão auricular, se alimenta da cera, se alimenta de outras estruturas, podem causar irritação nesse pavilhão auricular, causando um processo inflamatório e, consequentemente, ali vai causar as características de um processo inflamatório, que seria vermelhidão, calor ali, aí dor, né? Ou imperemia na região. Então, aí é mais comum esse problema em felinos, em gatos. Em cães, aí a gente vai depender nesses cães aí, existem várias causas de otite. A gente pode ter otite por bactéria, otite por fungo, otite causada também por ácaro, né? Otite causada por algum corpo estranho, alguma neoplasia, né? Tem alguns tumores, alguns cânceres que causam lesões nessa parte, causando, assim, esse processo de irritação, processo de vermelhidão ali daquela área, que seria a hiperemia. Muitas vezes apresenta secreção e essa secreção, ela pode ser só uma aguinha, mas ela pode ser uma secreção purulenta, quando existe aí presença de bactérias. A outra característica que a gente pode ver, o animal começa a sentir dor, e geralmente ele inclina a cabeça para o lado que está doendo, né? O animal, você começa a ver que esse animal, ele está com a cabeça torta, né? Lateralmente ao ouvido que está doendo. E essas características aí, são as características que o proprietário, muitas vezes, ele visualiza de imediato. Mas a mais característica, mais marcante que tem, que ele, rapidinho ele identifica, é quando começa a ter aquele odor púltero, quando começa a feder. Ele fica aqui, aquele mau cheiro. E essas otites, elas são comuns em qualquer animal, porém, os animais, os cães que têm as orelhinhas caídas, aí a gente pode citar o exemplo do coxpênio, do golden, do labrador, do beagle, que tem a orelhinha caída, favorece demais ao aparecimento de umidade, é o aparecimento ali, principalmente de malacesiose, né? Que seria um fungo que vai ali se alojar devido a condições satisfatórias de umidade na região ali do pavilhão auricular. A maioria das otites são otites externas, mas também existem as otites internas. E deve cuidar de imediato, procurar um médico veterinário, para que ele possa avaliar, examinar esse ouvido, para ver se tem alteração de tímpano, se tem alteração de outras estruturas mais internas, aí martelo e outras coisas mais. Para que você possa, principalmente na região timpânica, você possa fazer a escolha da medicação de eleição, já que nem todo o medicamento pode ser utilizado em casos de otite. Você tem de ver o grau da otite e as lesões que estão sendo causadas por essa otite, ou que se houve uma perfuração de tímpano ou não, para que você possa fazer a medicação de eleição. Lembrando, Marcos, que muitas vezes as pessoas tratam as otites por uma infecção bacteriana, por uma infecção fúngica, que pode existir ali a presença de uma otite mista, causada por vários agentes, e o animal continua com problema, porque ele esqueceu de tratar, por exemplo, um ácaro. Você tratou a bactéria, tratou o fungo, mas ficou ali presente o ácaro. E o animal continua apresentando algumas características de otite. É importante procurar um profissional médico veterinário para que ele possa fazer, sim, o exame através, seja um bioimagem, seja um otoscópio, e verificar ali como está esse pavilhão auricular e tratar de forma adequada. Com relação a essa questão, por exemplo, da otite, quanto tempo dura mais ou menos a otite canina? Tem otites que são crônicas, tem otites que dura aí 30 dias, 60 dias, 90 dias, tem otite que dura bastante tempo. Aí vai ser necessário que o profissional faça uma boa anamnese, faça uma boa investigação, para que possa, assim, estabelecer o tempo de evolução dessa doença. Tem doenças que são super agudas. Tem doença que o animal pode, por exemplo, apresentar um quadro hoje, esse quadro já se agravar, e ocorreu uma migração para o cérebro e o animal apresentar um quadro vestibular, um quadro neurológico. Isso aí pode acontecer, super agudo. Mas as evoluções das otites, elas são de lenta a uma evolução crônica, facilitando, assim, a vida do profissional e o tratamento. Lembrando que os tratamentos, muitas vezes, eles são tratamentos longos, né? Tratamentos que necessitam bastante tempo, para que você possa ter um resultado satisfatório na cura desse animal. Mas tem cura, é total? Tem, tem sim, tem tratamento, tem cura, e você, é interessante fazer uma boa investigação, ver se já foi utilizado algum produto. Muitas vezes, a gente lança mão de exames, como exames de citologia, para saber qual agente está causando aquilo, e também exames de cultura com antibiograma, para saber qual agente, saber qual antibiótico, por exemplo, ele é sensível, né? Para poder você prescrever mais acertadamente, de forma adequada. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Tem uma cachorra que foi mordida de cobra, e tem dia que ela vê, e tem dia que ela não enxerga nada. Será que tem tratamento para esse caso? Marcos, dependendo da cobra, isso aí vai depender muito da cobra que houve a mordedura, essas cobras, elas são muitas vezes, são neurotóxicas, né? Causam deposição em determinados órgãos, aí que seja o sistema nervoso central, pode causar depósito em rins do veneno, depósito em rins, depósito em fígado, e também pode causar depósito no olho, né? Essas lesões aí, tem, nessas situações, tem de você procurar um médico veterinário oftalmologista, que ele vai, através dos equipamentos de oftalmologia, identificar se houve lesão a nível de retina, no tapete, nos cones, bastonetes, aí ele vai fazer uma investigação mais detalhada, para que você possa ver no fundo do olho, se tem ali um processo inflamatório ainda, se tem alguma coisa desse tipo, e tratar de forma adequada. Então, a indicação nessas situações é procurar um médico veterinário oftalmologista, especializado no olho do seu animal. O ouvinte colocou essa questão da cobra, né, com o animal, aí veio aqui uma curiosidade. O procedimento, doutor Ropes, para o animal que é picado da cobra, um cachorro, por exemplo, é o mesmo do ser humano, se a pessoa vê na hora, é levar logo para injeção, vacina, esse tipo de coisa? O procedimento é o mesmo do ser humano, você nunca deve fazer garrotear, porque se você garrotear aquela área ali, e for uma cobra que cause lesão de necrose na área, o animal pode perder a pata, o ideal é que eleve o local da picada, para que diminua, assim, a circulação sanguínea, e procure de imediato o auxílio de um profissional médico veterinário, para que ele possa fazer o soro antiofídico, que já existe soro antiofídico específico para animais, e que possa, assim, com a administração do soro antiofídico, neutralizar a ação do veneno ali injetado. Ouvindo quanto que era uma cascavel. Isso, é, aí tem, Marcos, vai depender muito da visualização do olho, né? O oftalmologista, quando olhar o olho, é que ele vai ver se ocorreu ali uma lesão, em qual foi o local da lesão, o grau da lesão, e se existe tratamento ou não, né? Agora, como ele cita que ela vê normal, e, eventualmente, ela diminui a visão, então, acredito eu que isso aí seja um processo inflamatório, no local, aí, e, consequentemente, periodicamente, isso inflama, causando a vista turva, e, posteriormente, volte ao normal, naturalmente. Mas, é indicado fazer uma boa investigação, um bom exame oftalmológico, com o auxílio de equipamentos, que um oftalmologista vai oferecer a ele. Outra pergunta, meu gato estava espirrando muito, sem parar, poderia ser gripe? O ser humano pode transmitir para os animais algum tipo de alergia? Olha, existem algumas doenças do ser humano, que podem ser transmitidas para os animais, como também dos animais para o ser humano, que são as zoonoses. De cabeça, sim, aqui, o mais próximo, que o ser humano pode transmitir, e que, no gato, faz parte do complexo respiratório felino, é a clamídia. É uma bactéria, a clamídia, ela pode causar um processo respiratório felino, que uma das sintomatologias seria a questão do espirro. Agora, para que você possa definir que esse espirro aí é causado por algum quadro humano, aí já fica mais complicado, Marcos, porque a gente não sabe qual o agente está envolvido. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992-05-30-30, bom dia. Marcos, bom dia. Pergunta o doutor aí, porque meu menino criava uma gatinha muito linda, ela muito linda, ela saiu assim, saiu de noite na rua, em frente, tem um terreno baldinho. Quando ela voltou, foi atrás de vomitar, e já vomitando sangue, já sangrando pela boca, e não passou 10 minutos, ela morreu, de repente, a coisa mais linda da gata dele. Aí, o que é que pode ter sido? Ela sangrando pela boca, botando sangue, pedaço de sangue, miando, ela miava, ela estava sentindo dor. Aí não deu tempo para entrar com a veterinária, não, o menino pegou o carro para ele sair, ela morreu, questão de 10 minutos. Por que será? Porque eu disse que tinha sido cobra. E aí, Dr. Robson? As possibilidades que a gente pode levantar, Marcos, eu levantaria primeiro aí uma possibilidade de um acidente, um atropelamento. Essas coisas súbitas, assim, a maior possibilidade, sangramento, o gato, geralmente, ele pega ou na cabeça ou na parte posterior, próximo ao rabo. quando pega no meio é óbito de imediato. Na cabeça, dá essas características aí do animal vir a óbito de imediato, sangrar pelo nariz, pela boca. A gente também pensa em outras alternativas, que seria um quadro de envenenamento, com veneno que causa hemorragia, e também a possibilidade de acidente com cobra. mas lembrando que o gato ele é bastante ágil e é muito difícil, muito difícil mesmo um gato ser picado por uma cobra. Pela agilidade que ele tem, inclusive ele brinca com as cobras e ele mata com patada, com a unha. O gato mata a cobra com a unha. Ele é mais ágil do que a cobra. Então, isso daí, a gente, não vou lhe dizer que não ocorra acidente com cobra com gato. Não vou dizer que não ocorra. Porém, é bastante raro pela agilidade que o gato tem em se livrar do bote da cobra. Abraçar aqui o nosso amigo Suetone, que agora é radialista. Você sabe que agora é radialista, né? É, rapaz, ele está famoso. Ah, com o programa Nas Noites da 102.7, né? O programa é religioso. Um dia eu cheguei para o Santé que era um padre, mas era Suetone que estava lá apresentando lá o programa, né? Abraço, Suetone. Cuidado com o seu lugar. Ele já está vindo aqui do seu lado, já querendo o seu lugar. Vai ser uma alegria imensa ter aqui. Vem comprar a cena da festa. Vem comprar a cena da festa, meu rapaz, eu não gosto de dançar, viu? A festa dos anos 60, né? Abraço, Suetone, o homem é todo, é corretor de imóveis, é radialista, né? E, inclusive, aqui, parabenizar rapidinho aqui o trabalho que eles realizam aí a turma lá da comunidade. Hermida da Misericórdia. Hermida da Misericórdia, todas as noites da 102. Santa Noite. Santa Noite, programa de evangelização aí. Viu, Suetone aqui, maravilhosa aí. Comandada pelo padre... João Nilson. João Nilson. Padre João Nilson, quero muito bem. Voltando aqui ao nosso quadro, né? Pergunta, doutor Robson, se tem comprimido para evitar a gravidez de cadela ou só injeção, se tiver o comprimido, peço que oriente a forma de ministrar. Olha, existe sim medicações aí, eu posso até citar o nome, se ingestar, porém, você tem de ter cuidado que esse medicamento, ele pode propiciar, favorecer o aparecimento de neoplasia, de câncer mamário. Você também tem de ver aí de acordo com o quilo de peso do seu animal. Lembrando que a cadela é diferente da gata, né? A gata, ela entra no cio a cada, aí em torno de 30 dias. Já a cadela, ela entra no cio a cada seis meses. Então, é interessante aí você ver se realmente é necessário aplicar esse progestagem na sua cadela. Outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte, eu posso escovar os dentes do meu cachorro? Pode, deve, não pode não, deve. Você deve escovar de preferência após cada refeição, mesma coisa do ser humano, porque aí quando você faz essa escovação, você diminui a quantidade de alimento que fica na boca, entre os dentes, na gengiva do animal, consequentemente, você diminui a alimentação para as bactérias, diminuindo o aparecimento de placas bacterianas, né, que seriam os famosos tártaros. doutor Robson Góes, ele é médico veterinário, está na clínica Veteripete, na rua Augusto Monteiro, 569, centro de Caicó, telefone 3421-1263, você pode seguir inclusive no Instagram, arroba Veteripete, obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. Oito horas, pontualmente, nós voltaremos já já, após o nosso intervalo comercial, com mais notícias aqui, no nosso panorama 95, né,